Quando seu moço nasceu eu rebento, não era o momento dele rebentar Já fui nascendo com cara de fome, eu não tinha nem nome pra lidar Como fui levando, não sei lhe explicar No governo Lula, as viúvas do velho regime No governo Lula, as viúvas do velho regime poderão nos atacar, como é normal na democracia, em todos os planos Mas nós damos uma demonstração, vamos dar na prática, concreta, de que esse era um governo intransigente em matéria ética Olha aí, ai o meu guri, olha aí, olha aí, é o meu guri E ele chega, chega suado e veloz do batente, traz sempre um presente pra me encabular Tanta corrente de ouro, seu moço, seu moço, seu moço, seu moço, seu moço Me trouxe uma bolsa já com tudo dentro, chave, caderneta, terço e patuá Um lenço e uma peca de documento, pra finalmente eu me identificar Olha aí, olha aí, ai o meu guri, olha aí, olha aí, é o meu guri E ele chega... E aí E aí E aí Obrigado.